Sabe por que esse azul? Esse azulão é o azulão da montanha, do Caravaggio. Amanhã é dia de estreia para o futebol do Sul. O Caravaggio inicia a trajetória na Série C do Campeonato Catarinense Profissional. O objetivo, naturalmente, do time da montanha é o acesso. O Caravaggio não vem para brincar, não vem. O Caravaggio vem para ficar realmente no profissional. Todo o investimento sendo feito já está sendo pensado lá para frente. Se o presidente falou, está falado. O Caravaggio vem forte para essa nova fase. Um clube que nasceu na década de 70. Alguns jovens se reuniram e montaram um time para jogar futebol após as missas. Deu muito certo. A equipe cresceu e conquistou grandes títulos no Amador. Como um sul-brasileiro, dois campeonatos catarinenses, seis Copas Sul dos Campeões e seis regionais da Alarme. Claro que, com tantas glórias, surgiu a ideia de investir no futebol profissional. O convite para profissionalizar vem desde a época do Delfim. Só que, por ser, na época, uma diretoria mais velha, o pessoal também não queria se envolver tanto, porque demanda tempo. Então, com o tempo, a ideia foi amadurecendo. Até que, na hora de renovar a diretoria, o objetivo já estava definido. Chegou a hora de agir. A diretoria conversou com os clubes profissionais da região. Foi até a Federação Catarinense e chamou a comunidade para ajudar. Quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é sério, acaba se tornando um pouquinho mais fácil. Então, alguns patrocinadores nós buscamos, outros até nos procuraram para fazer parcerias. Com as parcerias fechadas e a comunidade pegando junto, o Caravaggio contratou uma comissão técnica com a cara do clube e iniciou a montagem do elenco. Entre os atletas, sorriso no rosto e muita vontade de vencer. Eles sabem da responsabilidade de representar essa equipe. Então, agora a gente está aqui para construir nossa história aqui no profissional. E a gente quer fazer parte também dessa história, né? Você vê aí o redor, fotos, troféus. Então, a gente quer fazer parte e deixar a nossa foto aí também para ficar na história do clube. E esse pensamento de vencer já contaminou o grupo. O baiano é zagueiro e não pensou duas vezes na hora de assinar o contrato com o clube. Conheci também o projeto, me apresentaram o projeto de crescimento do clube, né? E onde o clube quer chegar. Então, foi assim. Logo que me fizeram o convite, eu aceitei logo em seguida. Porque sei que é um projeto gigante. Sei que vamos brigar para subir. E vamos subir. Com inúmeros títulos conquistados no futebol amador. E já consagrado no cenário estadual. O Caravage entra em campo neste sábado para estreia no futebol profissional com apenas um objetivo. Fazer história. A busca pelo título. E quem sabe chegar à primeira divisão do futebol catarinense em pouco tempo. Quem sabe uns três, quatro anos, uma Série B. Estrutura bem o clube. Quando está tudo pronto, agora vamos subir. Vamos tentar uma Série A. Se depender da união, da comunidade, da comissão técnica e dos jogadores, pode esperar um campeonato vitorioso. Vontade e muita raça em campo não vão faltar. É cara, vai ser um time, num ditado popular, muito chato. Um time que briga o tempo todo, o jogo todo vai brigar por resultado. É um campeonato pegado, já é diferente. A primeira é o nível, a segunda e a terceira é balão, é raça, é carrinho, é tudo. Então, para dar a vida é o Caravage. Toma aí para tudo. Tchau, tchau.